Vamos pegar a reposição Eu acho que a minha... Ai, está vivo ainda Morreu mas está vivo Famoso jogar com vampiros isso ai Ainda ganhei um totem aqui Hoje eu estava aqui Acho que... A gente ganhou Essa facção de Nurgle não costuma ser muito ofensiva É bizarro Warg Só os nomes top O que você quer? Só os meus fantasminha que não recuperou ainda Charotier pode vir aqui terminar de resolver essa parada pra gente Tenho certeza Vamos em marcha até Carroburgo Que provavelmente eles vão querer atacar Carroburgo E aqui deve ter mais lamianas Exato, tem mais duas Exato, tem mais duas Exército full aviana E não me arrependo Hummm Isso aqui invoca horrores da cripta Se super lançar Interessante, mas vamos colocar Parasita Grumburgo Já está construindo a minha parada Põe esse aqui de Jardim Pública Vem vindo pra cá Dar uma atenção pra cara que desifre ali Aqui a gente vai alcançar o Forte agora Mas a gente pode fazer uma emboscada aqui Chamar a atenção do Exército de Marimburgo Isso deve ser importante Isso deve ser importante Aqui Termina de matar esse Exército aqui Very nice, informante mortal já li Derecer confiante também Algumas vezes Vamos vindo até aqui Chamar a atenção daquele Exército ali E fazer uma emboscada Hummm Dragão daqui dois Levels Coloca Hummm Invocação de Nehek de novo pra curar Caça inimigos É embora a gente tenha batido no Loop Que estava de reforço em marcha A gente não ganhou aqui o Um beijo de sangue Mesmo ele sendo o líder da Facção Acho que é porque Ele não chegou a morrer em combate Ele morreu na campanha Triste Com essa daqui Ahm Quem não ta precisando Deixa eu dar uma olhada aqui Por ordem pública Como é que ta a situação Dá para a gente colocar essa daqui Vai ajudar um pouco na ordem pública Midland a gente pode colocar a muralha Reikland tá meio difícil por causa que a gente tá perdendo o povoado Mas daqui a pouco a gente resolve essa situação Barakvar Dá pra melhorar o porto, mas... Mais importante é colocar a muralha aqui Pra caso do Gringor Ataque O que pode totalmente acontecer Quando a gente menos estiver esperando Vlad o Impalador Tem que terminar de pegar essa província inteira aqui Olha o máximo que você conseguir pra lá Danse Macabra Qual é o que invoca a guarda da tumba? É o Hellmann O Hellmann Gorscht é o único que consegue invocar a guarda da tumba Hummm... Tá, beleza Edward, você tá aí guardando Praga Skaven né Com sua maestria até que as coisas sejam construídas Até que a corrupção vai ficar muito a nosso favor pelo que tá aqui Então... Vamos ficar do lado de fora pra você formar XP vai Vai ficar menos 10 Canalizando aí pra você ganhar atributo de canalizar Um ganhamento de magia Eu vou servir Então nós vamos torno do Michel Temer com o exército full E a gente pode atacar uma grita ali De sucesso Tirar uma cidade importante deles Caraca, eles pegaram até Carcassonne Caraca, essa área se expandiu muito Sinistro Eu não sei onde que o Gringor tá indo, pra falar a verdade Eu não sei onde que o Gringor tá indo, pra falar a verdade Eu realmente não sei Não sei se ele tá indo atrás do... Do... Dos anões Mas tá estranho O Manfred eu nem tô preocupado Aparentemente os vampiros de Kislev pegaram o Kislev O Henrik Kemmler tá em Albion, cara Por que que ele tá lá, velho? Tá muito louco, velho O Krell tá completamente insano O Stalia tá quase sem força Então aquele lá que a gente viu é o único exército dela Em Magrita Tô com medo desses exército de Trolls aqui também, velho Que tá andando na minha terra faz um maior tempo Tô com medo desses exército de Trolls aqui também, velho Tô com medo Bom, obviamente eu acho que eu posso deixar pra Shaltyr pegar aí o Heart pra não perder tempo Não liberou mais lamianas? Aparentemente não Provavelmente de cavalaria pra ela eu vou pegar os Pegasus Porque combina com as vampiras tendo os Pegasus delas Pra ela ter mobilidade É noite É noite Sim, meu Senhor Legal que quando você usa o Hanymar Morto só todos os Totens da campanha que você consegue ver brilham É bem útil O que? Isso suit meu caso Isso suit meu caso Abre-se Aqui eu acho que eu posso resolver Pera aí, acho que não Talismando Vigor Aqueles que portam o Talismando Vigor são capazes de tolerar ferimentos e sofrimentos com muita série na arma mortal Não achei que o jogo ia matar meus carinhas, mas beleza Perdi um desse aqui Por enquanto deixa outro Pegasus Põe investido de novo Deixa que eu perdi um Cavaleiro de Sangre Puxaram o tiro Não vamos cometer o mesmo erro E vamos lutar essa aqui porque a gente sabe o que acontece quando a gente tenta resolver Tá, alguns reforços daqui Vamos esperar pra ver o que vai sair daqui Porque eu não Já não me lembro o que vai vir aqui Minha memória infelizmente Como sempre Vocês tem que estar no mesmo grupo Vocês são todos voadores Vocês tem que estar no mesmo grupo Vocês são todos voadores Eu acho que é só um general isolado É isso mesmo Isso é fato da gente resolver Correu 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 Vamos agora pegar os Arqueiros que estão perdidos Esse tem carroagem de morteiros Aparentemente Não, espingardeiro Ah não, é morteiro mesmo Isso dificulta um pouco as coisas Mas a gente pode invocar um zumbi em cima dela Ela nem vai entender o que está acontecendo Me encontra se pudermos Sim! Vantreiro! Ah, se você conseguir acertar algum voador é morteiro. Parabéns! De verdade. De vez em quando! De vez em quando! De vez em quando! De vez em quando! Quase lá... Só um pouquinho mais perto... Aí! Agora deixa os zumbis lá... Eles vão ficar todos bugados o que está acontecendo. Falaram, caraca zumbi! Mas você quer dar sombras? Pêndulo! Pêndulo! Nós somos imortais! Rapidamente! A vida vai nos juntar! Os vampiros estão chegando aqui também, para botar ordem e atacamos tudo junto! Vampire! Especialmente! 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 Minhas fangas se tornam caras! Agora, espere! Especialmente! Das são as armas! Especialmente! Amém! De vez em quando! Apenas! Eu quero você! Pode passar vocês aqui, que não precisa de todo mundo pegar a cavalaria não, e provavelmente vou perder os pegas, porque eles ficaram presos aqui. Não só ele, como visto. Infelizmente o trânsito de unidades voadoras é difícil. Levanta a voo pessoal. Toda a vida deve acabar. Mágica de sangue. Levanta a voo pessoal. Por uma vez. Eu pego. Eu pego. Eu pego. Rapidamente. Enda-las! Eu pego. MP3. Novinha! É um cadastro de morteira. Não, vem aqui nesse grupo. Ano. Vem aqui nesse grupo de morteira. Vamos jogar mais C. A gente prende os heróis ali para eles me atacarem a gente. A gente prende os heróis ali para eles me atacarem a gente. Vem para cá, mecanismortis. Mais um zumbi para os inquisidores falar que estão trabalhando. Ainda tem um Pendam, acho que nem vai precisar. O Wador não está aqui para a gente ganhar uns beijos de sangue. Vem para cá. Vem para cá. Caramba de novo, não sei por que. Acabou-se. Vai demais. Vai demais. O bichinho corre, essa é louca. Eita, esse cara foi da cabeça. Esse ali também. Ok. Beleza, estou pegando minha cidade de volta aqui, dá licença. Só fugiu o cara que está encostado na linha. E o Heart pode melhorar aqui a cidade. Esse aqui também. Mas tem que aumentar a quantidade de necromancer que eu posso ter. O que tem aqui para melhorar as lamianas? Handmaidings. Fumaça e espelhos. Perseverança e mortal é melhor. Uma habilidade que ajuda muito a se curar. O Guru Marimburgo pode melhorar o nível da guarnição. Aqui tem mais um Hell Knight de totem. E tem mais duas lamianas também para fechar. Muito bom. Aqui não precisa fazer nada. Michel Temer com o universo full. Vamos atacar a Magrita. E aos poucos a gente vai pegar na estalha aqui. Destrói eles! Os caras tem besteiro para dar e vender na guarnição. E quatro espingardeiros, dois morteiros, caraca. Essa aqui vai feia porque não tem nenhum voador para pegar essa galera. Mas vamos lá. Mas a gente pode fazer uma linha reta aqui com esse portão até lá. Então vamos tentar fazer isso. Ah, na verdade a gente tem o Terror Espírito. Tem que tomar muito cuidado como é que eu vou usar ele porque... Senão a gente está ferrado. E você espera aqui também. Aqui. Espera aqui os heróis. Michel Temer tem que invocar os zumbis aqui na frente. A galera tem um alvo ali. Beleza, calma aí. Deixa os zumbis aí na frente. Eles entraram no alcance de todo mundo ali. Partiu. E acabaram de entrar. Vamos pegar aqueles pingardeiros ali. Mais um zumbi. Mais um zumbi... Eu não sei se estou pegando pelo mecanismo Está bem perto aqui para fugir da alcança Deixa os zumbis na frente Eles estão engaçando a gente aqui Daqui a pouco estamos subindo lá O respiro está se divertindo lá em cima A torre pelo menos está nos zumbis Põe a escada, põe a escada Não sei se pode subir ali Pode subir aqui A defesa do morto sem trolar Não, mas ainda assim está apanhando para caramba Não, mas ainda assim está apanhando para caramba Não, mas ainda assim está apanhando para caramba Se você tenta fotografar o portão Pode subir aí Não tem o portão É, finalmente o portão caiu Vou mandar uma ajuda ali que gosta louco Vou botar essa galera aqui Pode se juntar aqui a bagunça Não, 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 não Vamos matar eles A CIDADE NO BRASIL Esses aqui então, que está mais longe Ele está muito louco A vez que ele vai pegar a tirana, não Só blindada? Não, só blindada não tem problema 20 segundos para poder usar o cajado de novo Vamos pegar os morteiros Só tem aquele lá atrás Desce aqui vocês Desce aqui vocês O norteiro deveria ser chato ficar mirando Está difícil tirar meu Terror Espírito daqui A Bufa está cor para cor para todo mundo aqui Vai acabar rapidinho O Squaring deve estar cor para cor para todo mundo Até para o zumbi é mortal isso O jornal deles voltou aqui para me ajudar a combar mais rápido, obrigado 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 Bombardeio comendo soldo Tomou os morteiros E aí acabou E aí E aí E aí E aí E aí E aí Há Chegamos nos morteiros, infelizmente, sem perder a imunidade, então ainda tenho esperança de não perder nenhuma. Esse morto ainda não desistiu. Sinto que a cidade é nossa, mas ainda não desistiu. Pega essa galera aqui, na verdade, vai ficar mais fácil até eles. A gente está aqui com esses besteiros, minha guarda tomada vai morrer, porque não consegue voltar, estou preso. Mas dá para reanimar depois. Tranquilo. Aqui já deu. Estou morto no portão. Brindado e escurado. Agora acabou. Beleza, Magrita é nosso, falta só uma cidade, a gente fecha a Stalia, depois Carcassonne e a gente pode atacar Bretonnia tanto por cima quanto por baixo, se a gente bater em Marimburgo logo. Beleza. Vamos ocupar aqui. Magrita tem Marcos, Cavaleiros de Hanna. Então vai dar dano perfurante e armadura para os nossos cavaleiros sangrentes. Qualquer bônus que a gente tiver para eles é melhor ainda. Só que é só level 5, então por enquanto pela guarnição. Tira esse daqui. Bem, provavelmente deu o evento de volta dos mortos. Então os piqueiros aqui não morreram de vez. Esse pet é muito importante. Eu peço. Eu não mexi. O que você quer? O que você quer? A gente vai ter que andar até a metade e fazer um saque que você não alcança a cidade para atacar. Os anões recuperaram a passagem do Rei aqui aparentemente. Então pode ser que eles venham para Zulfbar. Seria um saco, mas pode acontecer. Não sei como é que eles passaram dos Orcs. Eu acho que você não consegue atacar o Berzraig sozinho. A ornição é de vera sinistra. O que quer que você deseja? Abertura 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 Quem deseja de dançar os mortos? Abertura 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 A sensação já tá muito boa aí... Por um momento eu achei que meu amigo tinha crachado, fazendo silêncio absoluto quando eu passei o turno... Já fiquei com medo de perder a campanha... É... Manfred, acho que você se ferrou aí, amiguinha. Mas seu exército tá bem forte, então vai aqui. O Valmir apareceu com o exército cheio ali também. Altdorf. É muito bom isso aí do Manfred ter ficado forte, porque assim eu não precisei brigar com todo mundo sozinho. A gente realmente tinha um aliado que dava conta do serviço. Nossa, se fodeu. Tchau, Império. Nossa, o que atacava que tava em marcha, mano. Era só atacar o que tava em marcha que ele não corria. Aí. Agora tacou outro, acabou. E não tem alcance. Ah, tem. Opa! Brabo, mano. Muito bom, Manfred. Tô orgulhoso. Nossa batalha será lendária, né? Se a gente declarar a guerra em você. A menos que eu consiga fazer uma confunderação até lá, mas... Se não der, a gente vai ter que guerrear. Legião da Qual foi destruída pela Bretônia. Hmm. Da hora se tu ir e ler Magá ao mesmo tempo? Rapaz, isso dá certo? Dá pra você entender as duas coisas que tá acontecendo? Principalmente o Magá, porque... Eu não conseguiria não, hein. Mas, você tá dizendo? Tem um cara que Zifrin não quis voltar pra cidade deles, porque... Se eu usar subterrâneo, ia tomar interceptação com certeza. Não, 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 não. E... Ok. E... Deixa eu salvar o programa. Acaba de novo. Tudo safe. Tá. Só salvar aqui. E... E...